Boa tarde, Ceará e galera da Agros. Ontem à noite tivemos os primeiros jogos das finais dos campeonatos estaduais. Dois destaques. O primeiro, o confronto entre Flamengo e Fluminense pela estadual do Rio de Janeiro. O famosíssimo Fla-Flu deu Fluminense com uma vitória inesperada por 2 a 0. E o segundo destaque, o jogaço do Morumbi entre São Paulo e Palmeiras com a vitória espetacular dos São Paulinos por 3 a 1. Vitória que começou no último minuto dos acréscimos do primeiro tempo, num pênalti cometido por Márcio Rocha e decidido pelo VAR. Bola na marca da Cal e Caleri, pela direita, desloca o goleiro palmeirense com um chute cruzado abrindo o placar. Já no segundo tempo, aos 20 minutos, a bola espirrada e atrasada para Pablo Maia, que deu um petardo de fora da área. Pela direita, a bola desviada pelo Murilo. Engana o goleiro do Palmeiras. Era o segundo gol São Paulino. Se não bastasse os 2 a 0, aos 36 minutos, em escanteio pela esquerda, a bola desviada sobra para Carelli, que do pé da trave pela direita, novamente. O centroavante São Paulino fatura fazendo o terceiro gol do Tricolor. E quando tudo parecer definido, aos 39 minutos, o Palmeiras diminui o placar, quando, numa falta pela direita, Rafael Veiga bate forte. A bola desvia na zaga São Paulino, morrendo no fundo do gol. Agora, tudo será definido no próximo final de semana. Fluminense e São Paulo têm grande vantagem. Flamengo e Palmeiras vão ter que jogar muito para revertê-la. Um abraço, pessoal, e até quinta que vem.